Olá a todos, o meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E nós estamos aqui para gravar a teoria neoclássica, uma teoria que veio reafirmar os postulados da teoria clássica, porém trazendo uma nova roupagem, um upgrade da teoria clássica, ok? Vamos entender melhor isso agora. Muito bem gente, olha só, presta atenção aqui, tá? Nós estamos agora estudando a nossa quarta teoria, já estudamos teoria científica, teoria clássica, teoria humanística, teoria de gerações humanas e agora a teoria neoclássica. E agora eu te pergunto, o que você sabe de teoria neoclássica? Olha só, para você estudar isso aqui legal, você tem que estudar teoria clássica legal. Por quê? Porque faz mais sentido, já que eu estou falando de teoria neoclássica, neo é novo, clássica é a teoria clássica, nova teoria clássica, poderia dizer assim. Só faz sentido você estudar isso se você tiver entendido perfeitamente a teoria clássica, ok? Então, se você estudou, se você não estudou, vai lá, estuda e depois volta para cá, tá bom? Legal. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para te falar é o seguinte, a teoria neoclássica, ela não é exatamente uma teoria em si. Chamar de teoria é algo um pouco exagerado. Por quê? Porque essa teoria, ela traz muitas ideias de muitos atores, ok? E não existia uma escola bem definida. Diferente da escola da administração científica, onde nós tínhamos Frederick Taylor como seu principal expoente, e os outros autores pegavam as ideias de Taylor e estudavam, e aplicavam, melhoravam, se aprofundavam, né? Então nós tínhamos uma escola definida, por quê? Porque sempre ramificava de um autor. A teoria clássica tinha lá em faiolo, com as suas funções da administração, os seus princípios da administração. Esses princípios, eles foram estudados por outros autores também da teoria clássica, e aí nós tínhamos uma escola bem definida. A mesma coisa com a teoria das relações humanas. Elton Mayer foi lá, fez as pesquisas de Haldun. Daquelas pesquisas surgiram muitas conclusões de que o homem tem comportamento social, de que existe punição social, a recompensa social, a integração social, o homem influenciado pelo grupo. E essas conclusões foram tiradas, e outros autores, em cima dessas conclusões, também estudaram, também deram a sua contribuição. Porém, o Mayer é uma escola bem definida, a escola das relações humanas. Aqui na teoria neoclássica, nós não temos uma escola da teoria, não temos uma escola neoclássica bem definida. Nós temos muitos autores, o principal, né, Peter Drucker, sem só várias dúvidas, ele que trouxe essa nova abordagem, né, de pegar a teoria clássica e reafirmar ela, tendo uma nova roupagem. Mas nós temos outros autores como Michael Diusius, William Newman, acho que era Rafael Davis, não estou lembrado do nome, porque é muito autor. Mas a questão é que tinha muitos autores, cada um com a sua ideia, cada um contribuiu com a sua ideia, ok? E aí, se formou muitas ideias em torno dessa teoria neoclássica. Então, ela não era, na verdade, uma teoria. Eu te dizer que é uma teoria, é uma forma didática, porque é uma forma didática de a gente apresentar a matéria. Tá aqui, teoria neoclássica. Mas ela não é uma teoria em si, beleza? Legal. Porém, essa teoria neoclássica, ela traz algumas características. E essas características, elas são importantes para você entender tudo que vem depois, para você entender todo o aprendizado dessa teoria. E é interessante também dizer que se você se focar nessa teoria neoclássica e aprender ela, você consegue utilizar ela no seu trabalho, porque ela vai falar de administração, vai falar de planejamento, de liderança, vai falar... Você consegue utilizar no seu trabalho, você consegue utilizar no seu negócio, você consegue utilizar na sua família, na sua vida pessoal. Eu acho que a teoria neoclássica, ela traz as ideias de administração mais fortes que são utilizadas até hoje. Deias, porque ela reafirma a ideia da teoria clássica e dá uma abordagem atual para ela, tá? Mas vamos começar, então, com a primeira característica da teoria neoclássica, que é a ênfase na prática da administração. Então, as outras teorias, elas, como o próprio nome diz teorias, elas se mantiveram em tentar estudar apenas aquela parte mesmo teórica, de pensar, de prescrever uma norma. Então, por exemplo, teoria científica, ela trazia lá que você tinha que estudar os movimentos, e tinha que organizar o trabalho racionalmente, tinha que fazer isso. Só que não era algo tão focado para a prática de administrar. Aí veio a teoria clássica, trouxe, dizendo que tinha que manter, tinha que organizar a estrutura, porque a empresa tem uma estrutura, e tem uma questão de hierarquia, e tem autoridade, responsabilidade, de atitude de controle, e essas ideias eram ideias também teóricas. Então, o que a teoria neoclássica vem fazer? Primeira característica dela, eu vou pegar todas essas ideias, eu vou aprender como é que faz, eu vou ensinar, eu vou mostrar como é que coloca isso na prática da administração. Então, a primeira ênfase é a ênfase prática da administração. Primeira característica da teoria neoclássica é que ela foca na prática. A segunda característica é que ela foca também nos princípios, ok? Nos princípios da administração. Então, a administração, ela traz princípios gerais, como por exemplo, vou pegar ali, pegar para você entender legal. Se você for criar uma empresa, o que você vai precisar? Você vai precisar dividir por departamento, se for uma divisão departamental, você vai precisar dizer quem é o líder de departamento, quem é o líder de outro departamento, quem manda em quem, você vai precisar fazer toda uma organização, ok? Então, aí você vai ter ideias como hierarquia, você vai ter ideias como autoridade, você vai ter ideias como cadeia escolar, escalar, quer dizer, você vai ter vários princípios básicos que vão passar pelas funções administrativas, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Falando pelo ADC, você já deve ter ouvido falar, planejar, organizar, dirigir e controlar. Que na teoria clássica era chamado de Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Eram cinco funções, tá? Eram cinco funções que, na teoria neocláfica, como trouxe uma nova roupagem, deixou só quatro. Planejar, organizar, dirigir, que é a função de liderança e coordenação, e controlar. Então, ele trouxe essas funções, esses princípios básicos, trouxe de forma, uma nova roupagem, uma nova visão, que é o que a gente usa até hoje, né? PODC, o que a gente usa até hoje. E esse planejar, organizar, dirigir e controlar, ele traz a ideia de quem manda em quem, autoridade, como é que eu vou, quem é o subordinado, quem é o líder do departamento tal, qual é quem tem tal responsabilidade, o que fazer diante de tal situação. Então, princípios básicos da administração que fazem parte da teoria neocláfica. Por quê? Porque eles reafirmaram postulados da teoria clássica. Inclusive, essa é uma outra característica. Quer dizer, o que é reafirmar postulado da teoria clássica? Eu pego a teoria clássica, ok? Eu pego a teoria clássica, trago os dias atuais e dou uma nova roupagem para ela. Então, é uma característica da teoria clássica, é reafirmar esses postulados da teoria clássica. E uma vez que eu faço isso, eu tenho vários princípios gerais da administração para utilizar, só que de uma forma mais atualizada, ok? É uma outra característica muito forte que é super importante falar porque ela cai muito no concurso e ela é o principal fator para você entender de respeito à ênfase nos focos, no objetivo e no resultado. Quer dizer, foco no objetivo e no resultado. O que significa isso? Se você lembrar da teoria científica, a teoria científica focava nas tarefas, ok? O que é tarefa? É objetivo final? Não, tarefa é meio. Você trabalhando ali o como fazer o trabalho, tarefa. Teoria clássica. A teoria clássica focava na estrutura da organização. Então, é aquela estrutura novamente. E dentro dessa estrutura, eu tenho ali um meio. Nós também temos um foco na estrutura da teoria neoclássica. Porém, o mais importante para a teoria neoclássica é a eficiência, que é o como, mas também a eficácia, que é alcançar os objetivos. E aqui, uma pausa. Para explicar o que é eficiência e eficácia, eu tenho um vídeo no canal que você pode ir lá para entender rapidamente e até mais detalhadamente o que é eficiência e eficácia. Mas eficiência, basicamente, é como você faz algo. É a maneira que você faz alguma coisa. Se você faz bem, você foi eficiente. Se você faz bem, alcançando o mesmo resultado com menos tempo, você foi eficiente. O mesmo resultado com menos material, menos mão de obra, você foi eficiente. Porém, você até pode ser eficiente, mas se você não alcançou o que você queria, você não foi eficaz. Então, enquanto a eficiência é o como fazer, a eficácia é o que foi feito. Quer dizer, o que eu alcancei e como eu como. Então, dentro da teoria neoclássica, o foco no objetivo é muito importante. Tanto que nós temos ali a administração por objetivos. Nós vamos ver em uma outra aula mais na frente, que é a APO. Na teoria neoclássica, esse foco em tentar ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo, ele é o que difere das teorias anteriores. Enquanto a teoria clássica foca na tarefa, na estrutura, esse tenta ser eficiente e eficaz. Ou seja, ele foca também na estrutura, logicamente, tem foco na estrutura, que é a estrutura da organização, como ela é organizada. Mas, principalmente, ela entende a teoria neoclássica, as ideias da teoria neoclássica, elas compreendem que a organização existe para alcançar o objetivo. Quer dizer, nenhuma organização existe só por existir. Ela existe para alcançar alguma coisa dentro da sociedade, seja o lucro, seja, se for uma organização sem fim lucrativo, ela vai ter uma causa, então ela quer alcançar essa causa. Mas toda organização tem um objetivo de existir, uma razão de existir. E a teoria neoclássica vem dizer, olha, a gente tem que alcançar esse objetivo aí. Por isso, em questões de concurso, normalmente, quando se fala de teoria, é muito comum cair. Falou de teoria neoclássica, pode cair lá. Questões como, ah, qual era o foco? Aí vem dizer que na teoria neoclássica, o foco é a eficiência. E na teoria clássica, o foco era o homem social. Sendo que não é isso. Na teoria clássica, o foco é a estrutura. Na teoria científica, o foco é a eficiência, tentar alcançar a eficiência. Na teoria neoclássica, o foco é alcançar a eficiência, e alcançar a eficácia. Na teoria das relações humanas, o foco é alcançar a satisfação, ser eficiente, mas alcançar a satisfação dos trabalhadores. Por quê? Porque o foco é o homem social. A maneira de ver o homem, a visão é do homem social. Tá? Se você não está entendendo nada desses conceitos de foco de eficiência, de estrutura, você não estudou teoria clássica, e nem a teoria humanística, que são as aulas anteriores. Então, você não vai entender isso aqui completamente. Por isso que eu falei. Se você quer entender, legal, poder fazer comparação de uma teoria com a outra, estuda as aulas anteriores. Vê os cursos anteriores. Porque no que tange o estudo da TGA, das teorias gerais da administração, sempre uma teoria traz ideia da outra, critica a outra, pega uma ideia da outra e atualiza, que é o caso da teoria neoclássica. Então, você precisa estudar as outras teorias para você entender essa. Beleza? E uma última característica da teoria neoclássica é que ela é eclética. Ou seja, o que é uma pessoa eclética? Ah, eu gosto de uma pessoa eclética, que gosta de todo tipo de música. Uma pessoa eclética, no que diz respeito à música, ela gosta de sertanejo, ela gosta de rock, ela gosta de brega, ela gosta de cariço. Ela é uma pessoa que gosta de todo tipo de música. Ok? Quando se traz essa palavra eclética para dentro da teoria neoclássica, do estudo das organizações, significa que a teoria neoclássica não se baseia apenas em uma ideia. Ela pega, ela reafirma as ideias da teoria clássica, ela traz essas ideias para si, porém, ela também aceita ideias de outras teorias, porque ela é uma teoria muito atual ainda. Você pode utilizar, tá? Ideias de várias teorias para poder aplicar nessa teoria neoclássica. Então, a teoria neoclássica usa como base principal a teoria clássica, porém, usa as outras teorias também quando for necessário. Existe uma ecleti... Não sei se é ecletividade, que eu falo sempre. Ecletismo, né? Ecletismo, acho que essa é a palavra. Muito bem, você entenderam, então, o que é a teoria neoclássica, que foram de vários atores, que deu o passo que foi o Peter Druck, que não é uma teoria em si, é só para ficar didático, para você aprender, e que existem características dessa teoria, certo? Então, a partir de agora, vamos começar o nosso aprofundamento dentro do curso de teoria neoclássica, beleza? Espero você na próxima aula. Não esqueça, não existe limite. Isso para o ar e o administrador.